E a possibilidade de contratar dois jogadores de alto nível para os lados do ataque praticamente acabou. Isso porque veio da imprensa argentina a notícia de que Ezequiel Barco, pretendido pelo Internacional, está acertando com o River Plate, um contrato de empréstimo de um ano. O Inter entende como normal essa perda no mercado. Entretanto, abre os olhos para que o mesmo não aconteça com outro alvo, Brian Rodrigues, que tem uma situação diferente e está bem mais próximo do beira. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Adupla. Mas antes eu aviso que esse vídeo tem o apoio, o patrocínio do mais novo parceiro aqui do Adupla. Eu falo da Prime's Negócios, empresa gaúcha que ajuda você a fazer um empréstimo consignado, a fazer um consórcio, a fazer um financiamento. E a grande barbada da Prime's Negócios é a antecipação do teu FGTS. Um valor que você tem, que recebeu ao longo dos meses, em que trabalhou na empresa onde você trabalhou, na empresa onde você trabalhou, você recebeu, você tem esse valor guardado e você tem direito a sacar esse valor. Só que, cara, se tu for para a fila do banco para sacar esse valor, ele vai vir em parcelas anuais, vai vir em linguadinho. Tu tem esse valor, tu quer sacar ele todo de uma vez, antecipar o saque desse valor do FGTS, é só ir na Prime's Negócios. Aqui embaixo tem o número de WhatsApp do pessoal. Nos comentários, eu vou deixar fixado um link que você abre uma conversa com o pessoal da Prime's, você fala lá com o Alex, disse que chegou lá através da dupla, que ele me prometeu que vai fazer uma taxa especial para vocês. Muito obrigado ao pessoal da Prime's Negócios, que apostou, acreditou no trabalho da dupla e vão lá conhecer o trabalho deles. Se você tem esse valor para sacar no FGTS, tu quer dar entrada num carro, tu quer pagar alguma dívida, tu quer usar esse valor para fazer algum tipo de movimentação e não quer deixar ele lá parado no banco sem render, fala com o pessoal da Prime's que eles te ajudam a ter esse valor em mãos com uma taxa bem positiva. Bom, agora vamos falar então sobre a não vinda de barco para o Internacional. O Inter executou uma proposta para o Atlanta United, que é o clube do meia argentino, que surgiu com muito destaque com 18 anos de idade no Independiente de Avejaneda. O Inter solicitou um empréstimo de uma temporada, já que o jogador não vive um grande momento lá. O Atlanta quer se livrar desse atleta para liberar espaço na sua folha salarial e entende que uma vitrine na América do Sul pode ser fundamental para que consiga revender esse jogador. E por isso o Internacional estava no páreo. E mais do que isso, o Internacional levou uma vantagem em um concorrente direto, que era o Flamengo. Isto porque o Atlanta exigia que o jogador fosse utilizado na sua nova equipe. Algo que o Flamengo não poderia garantir, porque tem no seu elenco uma competitividade muito maior. Mas o Inter não. O Inter poderia garantir isso e através desse movimento, o Inter até tinha mais condições de trazer o barco para cá do que o Flamengo. Bom, só que na manhã de hoje apareceu o River Plate na parada. O César Luiz Merlo, que é o periodista argentino da TIC Sports, que é o mesmo cara que informou pela primeira vez que o Inter estava atrás e havia feito uma proposta pelo Ezequiel Barco, ele trouxe a informação de que o River Plate atravessou a negociação e está conseguindo levar o jogador para o estádio Monumental de Nunes. E esse movimento do barco preferir o River Plate ao Internacional é considerado como normal. É claro que o Internacional entendia que ele seria um grande reforço, é claro que o Internacional entendia que ele seria um cara para mudar o patamar do time, mas o Inter também sabia das dificuldades dessas negociações, dessa negociação do barco principalmente, especialmente pela possibilidade de alguém com alguma coisa que o Inter não tem entrar no caminho e oferecer. O que o River Plate oferece? Primeiro, o River Plate tem mais dinheiro, tem uma capacidade de fazer uma composição um pouco maior. Segundo, o River Plate é mais competitivo, é um time que foi campeão argentino, é um time que chega nas fases decisivas da Libertadores da América. E mais do que isso, e o principal, o River Plate é da Argentina. E o barco argentino vai voltar para a sua casa, vai poder voltar a morar na Argentina. Buenos Aires, Avellaneda é muito próximo, é tudo muito próximo ali, então ele vai poder voltar para a sua terra natal e jogar no River Plate, que é um clube grande em termos de competitividade na América do Sul. Por isso, apesar de lamentada, a perda do barco no Internacional, ela não é entendida como uma catástrofe, porque se sabia que é um negócio que poderia ter algum tipo de reviravolta, e o Inter não tinha nenhum encaminhamento em relação a Ezequiel Barco. Teve uma resposta e uma sinalização do Atlanta positiva, mas que pedia para o Inter aguardar justamente para eles verem se não recebiam uma proposta melhor. Aí apareceu o River Plate, esquece, acabou, o barco não vem para o Internacional e vem para o River Plate. Mesmo de uma certa forma naturalizando a ida do barco para o River Plate, ao invés do Internacional, o Inter abre os olhos e tem uma certa preocupação. Eu falei ontem aqui no Diário do Inter KTO que a direção do Internacional tem manifestado a sua insatisfação com os vazamentos das negociações que o Internacional vem se envolvendo. O barco e o Brian Rodrigues principalmente. E o Inter acredita que esse vazamento atrapalha porque justamente pode chamar alguns concorrentes para o negócio. Eu só vou aqui relatar para vocês que eu tenho certeza que o River Plate não foi atrás do barco pela imprensa brasileira. O River Plate conhece o barco muito antes do Internacional. É um cara argentino. Óbvio que o River Plate também tem o seu staff que monitora atletas por todo mundo e que sabia exatamente a situação do barco e que se encaixou em um modelo de negócio atraente para o River Plate que foi atrás e executou. Não acredito e óbvio que não e descarto essa possibilidade que o River tenha ido atrás em função da imprensa brasileira. Então, é claro que é necessário ter o sigilo e é bom ter o sigilo, mas não é isso que define as coisas e não é isso que tem feito o Internacional perder os negócios que vem perdendo. Só que a direção está preocupada que algo parecido possa acontecer com o Brian Rodrigues. Meia atacante de 21 anos de idade que pertence à Los Angeles FC e está disposto, tanto o jogador quanto o clube, a fazer esse contrato de empréstimo de uma temporada para o Internacional. Aqui eu explico quais as diferenças da situação do Brian Rodrigues para o barco para que o torcedor colorado possa ficar um pouco mais tranquilo de que a chance do Brian jogar aqui é maior do que era e foi a chance do Ezequiel Barco. O Brian Rodrigues já está acertado com o Internacional em termos de salários. Ele já falou, inclusive, para amigos próximos, eu citei aqui, que prefere jogar no Internacional em relação ao Flamengo por essa questão da competitividade. Para o país natal, o Brian Rodrigues não vai voltar, não vai voltar para o Penharol ou para o Nacional, porque são clubes que têm bem menos condições competitivas e bem menos condições financeiras. O que o Brian Rodrigues pode fazer é justamente morar em Porto Alegre, que é o lugar mais próximo da sua terra de origem, mais próximo do Uruguai. Oito horas de carro, dez horas de carro, ele está no Uruguai. Então, o lugar mais próximo que ele pode jogar. Esse fator terra natal não é algo que influencia contra o Internacional nesse momento. Se a concorrência é brasileira e se o Brian Rodrigues prefere o Internacional ao Flamengo, essa situação está mais alicerçada. Mas o Inter tenta acelerar, porque sabe que quanto mais tempo demora para a negociação fechar, mais possibilidade de alguém aparecer e assinar e fechar com o jogador. Então, o Inter vai tentar dar uma acelerada nesse processo com o Los Angeles FC. Falta apenas a oficialização do clube norte-americano que aceita a proposta do Internacional para que o negócio seja, enfim, desenhado. Existe preocupação, mas existe otimismo em relação ao Brian Rodrigues. E quanto ao barco, bom, o Inter entende que faz parte perder o jogador para um clube que tem mais condições financeiras e que tem mais condições até afetivas de trazer o barco porque é da Argentina. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações e vai no link aqui embaixo para conhecer o trabalho do pessoal da Prime's Negócios. Se você tem algum valor parado, retido de FGTS, os caras antecipam para ti. Além de terem outros grandes serviços para você que é aposentado, para você que quer um empréstimo, para você que quer abrir um consórcio, vai lá e conversa com o pessoal da Prime's. Tá? Beijo! Tchau! Tchau!